Música Tudo foi emocionante, tudo, eu amei demais da conta, demais Isso é muito legal, isso é maravilhoso Aqui é amor perfeito Qual a pessoa que é mais famosa? Quem que é a pessoa que é mais famosa? Eu não tenho porque todo mundo é... É o padre, eu sei É o pai papinha É o pai papinha que eu sei Porque ele faz muito boas gostosas pra você É o pai papinha É o pai papinha Você não acha que ele tá muito bonito? Não você não, né? Cadê o aquele horas? Eu acho que ele faz muito boas gostosas pra você Ah, eu acho que é o juízo Gente, eu acho que é o juízo Eu vim perguntando a você que é a pessoa que eu mais gosto Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Mas a gente vai fazer bolo também, brigadeiro Eu vou? A gente vai fazer bolo também, brigadeiro A gente vai ao circo, a gente vai jogar futebol, a gente vai filmar essa história, muita coisa, né? Isso tá lindo, tá lindão. Vamos fazer e vamos liberar, a Ana Lula não tá aqui. Se é na escola da Aleluia, a gente mais. Obrigado. Vamos lá fazer? Sim, vamos lá. Essa relação da Marê com o Marcelino, meu Ângelo, pra mim ele é Ângelo, né? Eu busco o meu filho Ângelo. E eu dou esse nome a ele porque quando ele nasce, que é aquele único momento de conexão de mãe e filho, ela acha que ele se parece um anjo. Então ela dá o nome de Ângelo pra ele. Então eu vivo na busca do Ângelo e ao Marcelino. E uma das coisas mais legais da nossa história é que esse encontro, ele não acontece no último capítulo quando eles finalmente se veem. Essa relação de amizade, ela existe antes, né? Essa cumplicidade dos dois, é uma relação mesmo. Então, quando eu vi aquela cena, e a primeira vez que você tá lendo é como pra vocês que assistem o capítulo, eu me emocionei muito porque a cena é muito simples, mas a cena é muito profunda, porque ele troca um beijo por um amor perfeito e faz todo sentido. E ela tinha acabado de rezar pra pedir pra conhecer esse filho, ele tinha acabado de rezar pedindo pra conhecer essa mãe, só que eles não sabem que eles são mãe e filho. Isso, né, é claro, é uma novela, a gente leva essa história um pouco mais pra frente, não sei até quando, não sei em qual capítulo a gente vai descobrir que é mãe e filho, mas é muito bonito que a gente vai na contramão de todas as histórias que a gente não tá esperando chegar no último capítulo pra esse encontro acontecer. Ele acontece até bem rápido. Então, assim, é um pouquinho da relação que vai sendo construída, uma cena, a outra, a confiança que ela vai ganhando dele, assim como a Camila tá ganhando do Levi, sabe, isso é tão real, isso é tão... é... sincero, sabe, isso é tão orgânico, tanto pra Camila e pro Levi, quanto pra Marê e pro Marcelino, que acaba combinando, sabe, nós dois, os dois, e tem acontecido coisas lindas, assim, nos bastidores, a cada encontro eu me apaixono ainda mais por ele, ele é uma criança muito especial, eu acho que agora que, eu disse isso na coletiva, mas agora que vocês estão aqui, vocês podem concordar com mim, vocês podem confirmar isso, ele é uma estrela, ele tem uma luz, o sorriso dele, é... ele contagia, ele preenche tudo isso aqui, ele tem me preenchido, e ele tem me feito viver coisas muito lindas e emocionantes, e a minha busca por ele nessa novela tem muito mais sentido porque é ele, sabe? olhou pra mim? sorrisão pra mim? ah, legal é, amor, desbrigado é, amor, desbrigado